Gente, estou aqui diretamente do Shopping Guatemi, hoje lançamento, abertura oficial da exposição 20 anos, o João Roque. Luiz de Marques está aqui do meu lado. Cara, quando você começou há 20 anos, Luiz, o que passa pela sua cabeça quando você olha tudo isso daqui, assim, ó? Na verdade, a exposição, ela fez passar um filme mesmo na cabeça da gente, né? A gente, ano a ano, vai tentando fazer o João Roque cada vez melhor, mas não tem tempo para ficar olhando para trás, né? Tem que estar sempre olhando para frente, vamos ampliar, vamos melhorar, vamos criar isso. E aí a exposição, ela nos surpreende, né? Porque você consegue ver essa trajetória, né? Do crescimento do festival, dos investimentos que foram feitos, da história de alguns artistas que se tornaram amigos, que vieram muitas vezes conosco. Então, aí você pega e olha que é importante a gente colocar, tem uma pessoa, que é a Rita Fantini, que é a curadora da exposição, o Vinícius, que é do nosso time e que fez parte disso também, que é um olhar até deles, dentro do nosso acervo, dentro de tudo. Então, não é aquela coisa, ah, é o Luiz que fez, ou o Rossi, é um olhar de tentar mostrar um pouco, né, dos artistas, da estrutura. É, porque a gente está falando de 20 anos, 20 anos não cabe aqui, né? Ou seja, teve que ter uma curadoria mesmo, vocês selecionarem, poxa, o que ele realmente vai levar para a exposição, né? Sim, e aí você vê que é um olhar, e isso até quando você entra, nós entramos aqui, passa um filme de muito orgulho, muito orgulho do filho e um compromisso de continuar fazendo o melhor. Eu vi o cartaz ali, da primeira edição de João Roque, lá no estágio do comercial, e eu estava lá. E eu te juro que quando vocês lançaram o João Roque, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, mas já estava no Jornalista, já tinha meu jornal na região e tal, e eu olhava para o João Roque e falava assim, cara, mas Roque vai pegar em Ribeirão? Sabe, eu tinha, eu olhava, é sério, eu olhava e falava assim, mas será? E aí a gente ia olhar esse crescimento, né, e 20 anos depois, olha o que se tornou o João Roque. É, isso é a resiliência, né, o segmento, aquele momento não era o melhor do Roque Nacional, depois veio momentos mais pujantes, né, mas fazer uma coisa que você gosta, né, a gente ia a São Paulo, o grande eixo Rio-São Paulo, olhar os festivais, os grandes nobres, os internacionais, e você fala, pô, por que que nós não vamos levar isso, né? E é uma coisa importante e engraçada, que uma das coisas que a gente trouxe e que foi muito legal ver, era a abertura dos portões e as pessoas entrarem no gramado. Hoje, show dentro de um estádio é comum, é comum. Naquela época, não. Outro mundo, outro mundo, então, era, tinha gente que dava peixinho na grama, então, e isso faz parte dessa história, né, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né, tivemos uma pandemia aí no meio e tal, você vê que Ribeirão, uma cidade sertaneja, com raízes sertanejas, um agronegócio forte, mas só que a boa música vai atrair, então, dentro de um nicho regional, no começo, aí depois estadual, hoje é um projeto realmente com capilaridade nacional, lógico que vai se construindo isso, né, e o João Roque ocupou esse espaço da música. O que que tem aqui nessa exposição, algo que você guardou nesses 20 anos e que pra você é o teu xodó que tá aqui na exposição, e que você fala, meu, você olha aquilo e te passa mesmo, assim, aquela emoção, o que que tem de especial que mais, assim, te marcou? A gente traz alguns instrumentos assinados, tem algumas coisas aqui que a gente tem, que tem a assinatura do Chorão, que era um grande parceiro, uma coisa bacana, o Chorão chegava em Ribeirão dois dias antes do evento, gostava de Ribeirão, gostava da nossa conversa, da nossa companhia, acompanhava, dava palpite, ele sempre foi muito fã do festival, pela essência, né, ele via que o João Roque respeitava o artista nacional e isso foi uma bandeira que ele nos ajudou a levar para dentro do backstage, que é um artista encontra o outro e fala, pô, lá é legal por causa disso, então ele sempre foi um embaixador do nosso negócio, então ter ele nessa história vai ficar marcante pra mim por muito tempo. Obrigada, Luiz, e vamos conferir aqui a exposição. Obrigado, convido todo mundo a conhecer, vale a pena, tá bem bacana, tem uma historinha aí nesses 20 anos. Isso aí.